Bom dia, gente! Claro que vocês estão tudo certo por aí. Minha nova gíria, pra quem não me conhece aqui no meu canal, hoje estamos aqui começando mais um vlog neste canal. Vou mostrar meu dia, como é que vai ser o aniversário do meu pai, vou fazer alguns vídeos pra imobiliária também. Vou mostrar como é que vai ser tudo pra vocês. Já é quase meio dia, ainda estou de pijama, vou arrumar minha cama, que está uma bagunça. E bora lá! Quem é essa? Gente, comprei essa blusinha? Deixa eu mostrar no espelho pra vocês verem. Comprei essa blusinha na C&A. Olha que linda! Eu achei lindo esse modelo, em várias pessoas não tinha nenhuma. Fiquei muito curiosa pra testar, eu tenho um leve problema com os bracinhos, mas a gente releva, né? Achei um amor. Ela é bem confortável, tipo, que não fica, sabe? Fica bem de boas. Agora, vou fazer uma make. Não sei, estou inspirada. Tem uns produtinhos pra testar, da Alegoria, mas eu acho que eu não vou testar todos não, porque na real tem esse Crystal Tears, o Primer Iluminador da Mari Maria, tem Gloss da Boca Rosa, tem Glitter Velvet, tem Glitter. O Glitter acho que eu não vou testar. Eu vou fazer um delineadinho, ó, pra combinar coisinha. Vou fazer uma mini make. Resolvi que vou fazer uma make aí com vocês. Ó, vou testar esse produtinho, que é o Primer Iluminador da Mari Maria. Olha, ele promete, vamos lá, muitas coisas. As de ação imediata. Prolonga a maquiagem, hidratação 24 horas, suaviza linhas finas, textura irregular, pele hidratada e iluminada. Já que ele diz hidratação 24 horas, não irei passar hidratante. É, coleção Mari Maria Holiday, chegou para iluminar mais seu Natal. O Primer, que não, sérum para face, olhos e pescoço, gente. Contra partículas peroladas, 10 para as iluminas da sua pele. Possei ativos vegetais que estimulam a produção de colágeno. Tanã, muito show. Após a limpeza da pele, aplico o produto e deixo secar completamente. Show. Bom, é o seguinte, já lavei minha pele, minha pele está limpíssima, lavei no banho com a perolade de limpeza, é claro. E, gente, o link de todos os produtos que consegui vão estar aqui na descrição, tá? Então, contem por esses links. Ele é muito lindo, olha isso. Quero ainda fazer um vídeo testando, assim, melhor, né, com vocês e tal. Ó, gente, que tudo. Nossa, ele é muito lindo. Ó. Nossa, esse brilho dele parece... Eu vou passar no rosto inteiro, tá? Esse brilho dele parece... Não tem cheiro de nada. Esse brilho dele parece aquele da paleta da Mari Saad, aquela sombra moon, sabe? Que é meio um dourado. Diferentão. Não estou sentindo muito brilho, não sei se eu passei pouco produto, mas acho... Pelo que eu espalhei, essa quantidade foi uma boa, sabe? Não ficou nem assim muito, nem pouco. Ó. Aqui na testa é o lugar onde mais está brilhando. Eu senti que aqui na testa foi onde mais brilhou. Será que veio mais partículas? Agora eu vou deixar secar. Cheirinho tem nada de mais. Nada de mais mesmo. Gente, eu achei minha... Coisinha. Sobre textura e tal. Hidratação, a gente vai ver, né? Se craquelar a maquiagem não... Vai ajudar muito... Quer dizer que não ajudou muito na hidratação. Vamos ver quanto tempo minha make vai durar. Não vou fazer uma make muito pesada, não. Então avisa linhas finas. Veremos aqui as de baixo do olho, né? Quando eu passar o corretivo. Textura irregular. Dá uma ajudada. Eu tenho uma textura que me incomoda bastante nessa área aqui. Que eu sempre passo... Nossa! Eu sempre passo primers, aqueles de poros, aqui pra ajudar nessa textura. E ajudou bastante. Eu tô sentindo minha pele lisinha. E aqui eu também tenho uma textura bem chatinha. Diminuiu. Aqui não tem nada que vai tapar 100%. Mas diminuiu bastante. A única coisa que eu não achei tanto glow... Tipo, é bom, assim, caso tu queira só passar ele... Ó, ele dá um leve glow. Não é nada muito... Nossa senhora, sabe? É tipo o da Biang. Eu tenho um da Biang que tem brilho. Agora eu não vou achar porque tá uma bagunça. Que ele não dá super brilho, sabe? Ele dá um glowzinho. Ó. É bom pro dia a dia, que aqui eu passei demais. Aqui tá bem iluminado. Gostei. Primeiras impressões, muito interessante. Base também da Mari Maria. Essa aqui eu já amo. Mas eu vou passar só aqui na olheira, no nariz. Pra corrigir. Só aqui no centro, sabe? E vou espalhar com um pincelzinho Kabuki. Ó. Aí eu espalho pro resto do rosto, mas... É só pra ficar um tom parecido, sabe? Não é nada assim, nossa, eu quero cobertura em todo o meu rosto. É só pra não ficar nenhuma marcação, que não é interessante. Ainda tenho que editar o vídeo que vai sair no canal hoje. Várias coisas. Eu tinha que gravar o vídeo. Ó, não vou cobrir 100% tudo, tá? Quero que fique uma coisa mais natural mesmo. Nossa, esse tom fica muito bom pra mim. Tipo, muito bom mesmo. Agora eu vou usar também esses sticks da Marisade. Um de blush, outro de iluminador. Já saiu o vídeo, né? Que esse aqui vai sair depois. Então já saiu o vídeo testando esses produtos. E assim, top. Muito top. Ele esfuma super bem. Ele é bem pigmentado. Eu tenho um leve problema, né? Com produtos em creme. Em questão de esfumar e tal. Mas achei que esses são muito bons. Eu não esperava nada menos de Dona Marisade, né, gente? Eu acho, com a certeza, que esses produtos, que esses sticks vão durar muito. Porque, sério, passa pouquíssimo produto. Pouquíssimo. Não senti... Ó, eu tô esfregando o pincel pra esfumar. Nessa parte aqui eu não senti que abriu base. Eu também não tô com rebocão, né? Mas já dá pra sentir, assim, se abre e tal. Mas achei uma boa. Achei que ficou interessante. E o iluminador. Eu tô apaixonada por esse iluminador. Sério. Tipo, muito. Vou aplicar direto no rosto. Porque eu quero... Né, eu sou a louca do iluminador. Então... Quero bem iluminado. Ele dá um glow, meio que vem de dentro. Sabe? Passar até aqui no olho, já. Eu achei esse tom top. Agora, eu vou passar um pózinho. Um pózinho de Leora Mercier. E o meu eu tenho quase certeza que já tá no fim. Triste. Olha, eu... Coloco pra vir produto que não vem muito. Só vou... Ó, tirar qualquer marcação aqui. Não que tenha marcado muito, viu? Ó. Não marcou, não. Achei bem show. Ó, vou passar um geralzão em todo o rosto. Senti que deu uma leve saída no meu blush. Mas não... É que, assim... O negócio do stick é que ele tem um glow, né? Porque ele é uma coisa mais molhadinha, querendo ou não. E eu passei o pó e saiu, né? Claro. Então, eu vou dar uma reavivada. Vamos ver o que que vai rolar. Ó, esfuma. Até depois do pó. Ó, claro que a gente também tá falando de uma make mais leve, né? Não tô falando de um rebocão de muito pó. Passei pouco, mas senti que deu bom. Pouquinho, pouquinho de iluminador. Vou passar esse aqui da boca rosa. Só pra dar uma selada, né? Aquela coisa. Nossa, minha roupa hoje tá toda preta. Agora ficou branca. Tão de pó. Vou fazer um delineadinho com o BT Lavender. BT Velvet Lavender. Sério, se tu não me acompanha no Instagram, vai lá seguir, por favor, pra tu ver todos os recebidos. Ver várias dicas sobre make. Posto diariamente por lá. E eu mostrei quando esses recebidos chegaram. Sério, muito especial. Tô corrigindo a sobrancelha com uma sombrinha aqui da Ruby Rose. Não vou ter critério, não. Mas vai ser uma make bem leve. É a legítima make de... Eu não era fã desse estilo de maquiagem. Tipo, quando eu me maquio, é pra me maquiar, sabe? É pra fazer a maquiagem. Mas quero testar, né? Tá bem na moda. Esse estilo de maquiagem mais leve, de boas. Mas essa sobrancelha não tá ficando legal, não. O que vocês acharam? Achei despojada demais, mas tudo bem. Vamos... Vou continuar com ela, sim. Bom, com a sobrancelha bem maravilhosa, eu vou vir com a máscara em color da Visela. Pra deixar esses pelinhos no lugar que eu quero deixar. Que são bem arrependinhos. Esse é o estilo de sobrancelha que eu acho mais difícil de fazer. Porque pra deixar todos arrepiadinhos de um jeito bonito... Sério, é bem complexo. Mas gostei, viu? Achei legal. Bom, agora eu vou fazer um delineadinho. Vamos já repetir 68 vezes. Pegar aqui o BT Velvet. Ai, gente, essa cor ela é tudo. Coloquei até um colar pra combinar aqui. Meu Deus, é a cor do colar. Amei. BT Big Lash nos cílios. Agora eu vou fazer um contornite labial. Agora eu vou abrir o gloss e testar com vocês. Vamos ver. Esse aqui é o da Boca Rosa. Ui, na cor Demi. Eu tenho o Avril. Deixa eu mostrar até pra vocês. Esse aqui, ele é muito lindo. Tipo, muito lindo. É o Avril. Que ele tem um brilho meio azul. Muito louco. Tem um cheirinho de menta. Vamos ver se aqui também tem. E esse, ele é mais normal, digamos assim. Ele é, ó, douradinho. Ai, muito brilho. Amo brilho. Esse dosador dele não tá funcionando muito bem. Mas vamos lá. Se você quer o brilho, arroba. É, um negócio é que esse gloss da Boca Rosa, ele... Ele queria essa babinha. Essa, ó. Isso me irrita um pouco. Se eu não gosto muito. Isso é coisa que, tipo, da Marisade não faz. Mas a make está finalizada. E agora bora continuar esse dia. Já é meio-dia, peraí. Cinco pro meio-dia. E o papai da gente tá quase chegando. E a gente vai dar pra bem essas coisas. Almoçar. E hoje a gente vai fazer um café da tarde pra ele, provavelmente. E é isso. Agora eu tenho que arrumar essa baguncinha. Ai! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a aborção na nossa vida! Meu amor, feliz aniversário. Hoje é um dia muito especial pra você. E pra nós. Desejamos tudo o que você merece. Saúde, amor e paz. Sonhos e realidades. Tudo junto conosco. Você é minha inspiração diária. Meu aprendizado. Porque o teu coração transborda de amor, bondade e reciprocidade. E aí vai. Amo muito vocês. Vocês são tudo. Beijos. Seja, amor também. Gente, então. Deixa eu contar pra vocês. Chegou uma comprinha que eu já vou mostrar. Mas antes eu quero explicar o porquê que eu fiz essa comprinha. Eu tenho esse tripézão. Que ele tem, tipo, fica mais alto do que eu. Ele é enorme. Que ele me ajuda, tipo, se eu nem gravar vídeo de pé e tals. Mas não me ajuda onde eu gravo meus vídeos normalmente. Eu gravo meus vídeos nessa bancada. E gravo esses livros aqui fazendo, né? Tipo, um tripézinho. Porque ele todo fechadinho fica, tipo, numa altura muito alta. Então, é meio chato, assim. Eu precisava ficar trazendo sempre esses livros pra cá. E daí colocar e tal, sabe? Ocupa muito espaço. Aí eu não consigo manter o ambiente organizado. Então, eu tava em busca de um tripé. A última vez que eu viajei pra balneário. Não me lembro agora quando foi. A minha irmã comprou um tripé que ele é, tipo, um pau de selfie. Só que ele se transforma em um tripé. Tipo, fica muito compacto. Muito maravilhoso. Ele fica altinho até. Uma altura legal. Ele vira pra tu gravar tanto na vertical quanto na horizontal. Tem controle bluetooth. Eu achei muito show. Eu não sabia nem que existia esse tipo de tripé. Aí agora, tá puxado isso aqui, tá? Eu não tô mais conseguindo ficar com esses livros e tal. Fui em busca. Achei numa galú um tripé branco. Porque a minha irmã é preta. Daí pra não ficar, né, igual aquela coisa. Comprei e chegou hoje. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ele é todo... Ó, ele tem essas coisinhas. Ó. Devo ter pago. Eu acho que 60 ou 70 reais. Ele não é super baratinho. Mas é um investimento. E tipo, ele é um bom tamanho, sabe? Bem compacto. Essa, eu acho que vocês sabem, eu tenho um estabilizador. Que ele também fica como um tripé. Só que ele fica baixo. Então, meu tripézão fica alto. Meu estabilizador fica baixo. Estabilizador eu gosto de usar mais pra gravação e tal, né. Porque fica estabilizado. Então, resolvi comprar. Comprei e já amei. Chegou hoje, ó. Aí tu faz assim. Ele fica até aqui. Aí aqui tu abre. Eu ainda não coloquei o celular. Aí assim, tu vai gravar na horizontal. E aí tu pode girar pra gravar na vertical. Eu achei isso sensacional. Aqui tem até um espelho, praticamente. Olha vocês aí. Aí aqui, ó. Ele abre. Tudo isso. É tipo, muita coisa. Eu vou usar, tipo, pouca coisa, sabe? Pra ficar num tamanho bom. Mas gostei muito. E aí tu pode usar ele como um pau de selfie. Né? Que é aquela coisa maravilhosa. Daí ele fica meio assim. Ou como um tripé. Que dá essa base aqui, ó. Ela abre. E daí fica assim. Vou mostrar pra vocês. Ó. Mara. Sério. Muito sensacional. Ó. E aí tem esse controlezinho, ó. Que fica aqui. E a minha amiga, ela está lançando. Ela dá muitas dicas de fotos. Essas coisas. E ela ama esses controlezinhos. É uma super dica. Tipo, tu pode esconder ele em vários... Tipo, eu acabei de... Aí cai. Daí eu despausei. Aí eu parei de gravar. E daí, tipo, tu pode estar meio longe, assim. Ele funciona por Bluetooth no celular. Gente, muito mara. Aí depois... Tá? No caso, eu não posso mais pressionar. Porque eu estou desligando meu vídeo. Mas muito maravilhoso. Sério. Vou agora testar colocar o celular. Mas eu achei já sensacional. Tamanho ótimo. E branquinho. Comendo até com o estabilizador. Que também é meio cinza, clarinho. Agora senti aqui com a mami. Vamos ver as coisas do... Da água canjinha e tal. Criar boosts. Gente, ontem eu fiz esticadinho. Que já está o que terminando. Mas ficou uma delícia. Se vocês quiserem, passo a receita. Posso fazer aqui no canal. Não sei. E eu estou muito mentora de minha mãe. Né, mamãe? Sim, estamos aqui fazendo várias coisas legais. Fiz um cronograma de postagem para... É. Quem sabe essa vida? Sigam lá no Instagram. É que ela vai postar muitas coisas. Gente, nenhuma fala econômica. Olha só que absurdo. Eu nem falei com vocês mais. Fui... Minha câmera está levemente suja, né, gente? Fui gravar o vídeo. Vocês vão ver no Imobiliário Tony. É muito show a entrega. E agora estou aqui no Imobiliário. Aliás... Gente, são sete horas. Essa é a minha mãe pra me ajudar a fechar a minha janela, que eu deixei aberta. Deixa eu contar pra vocês, né? Já entrou passarinho, um monte de coisa. Fui fechar essa janela. E aqui, gente... Neste... Concentrada... Vocês acreditam? Eu era um filhotinho. Sério, eu vou aqui pentear meu cabelo. Era um filhote de passarinho. E ele estava ali. E eu deixei a sair gritando pela casa, porque era um passarinho. Mas as minhas olheiras... Estavam absurdos. Mas... Sério. Bom, eu tomei meu banho, que eu estava no centro, né? Então, eu me pentei o meu cabelo com a Tangle Teaser. Eu vou deixar o link dessa escova aqui pra vocês. O link de tudo que eu usar vai estar aqui embaixo, tá? Porque, sério. Essa escova... Vocês estão vendo? Ela pinteia muito fácil. Tipo, absurdamente fácil. E é maravilhosa. Nossa. Gente, a minha olheira... Ela tá aqui, tá, né? Ai, ai. Muito perfeito. A minha é minha. Ó, ela cabe na mão. Cabelo meu. Mas muito top. Gente, estava falando com meus pais sobre drones. Estamos pensando em comprar drones pra fazer esses filmagens da imobiliária. Ai, vai ficar muito top. E... Depois eu vou secar um pouco melhor meu cabelo, que ele tá, tipo... Né? Também são nove e meia da noite. Eu comi pão. Pulei os baguetes. E... Depois eu vou ver... Bebebe. Gente, eu quero fazer um vídeo... Vê quantos que aqui nos comentários vocês gostaram de ver. Sobre os equipamentos que eu uso pra gravar e tal. Como eu comecei. Que foi, tipo, só com o celular. E sério. Deu tudo certo. Estamos aqui. Olha isso. Eu amei. E, tipo, tem uma coisinha pequenininha na minha frente. Ó, aqui o tripé. Uh, vou mostrar pra vocês no espelho. Olha aqui. Ai, sério. Não, tudo, tudo, tudo. Ele fica bem... Deve ser meio tortinho só, mas aí é só colocar mais pro meio. Que ele fica lindo. Gente, olha isso. O tamanhozinho. Eu tô assim, né? Mas, na verdade, eu gravaria o vídeo assim. Esqueci de editar o vídeo. Pro canal eu vou editar agora. Mas não vai sair hoje, né? Que já são nove da noite. E é isso. Eu vou com o meu ouro branco. Eu vou com o meu ouro branco. Eu vou com o meu ouro branco. Não sei. Bom dia, gente. Tô aqui no outro dia de manhã, já preparadíssima, para começar a minha aula da faculdade. Mas esqueci de finalizar o vídeo ontem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um dia comigo. Se vocês quiserem meus vlogs, deixem muitos, muitos likes. Não esquece de se inscrever no canal também. Me seguir nas redes sociais. Seguem a minha linha. Eu tenho uma linha de skincare, caso tu não saiba. Tá tudo aqui na descrição. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!